Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu apoio, não, ou melhor, relevem a minha voz, eu estou gripado ainda, estou zoado, tanto que por esses dias a gente não tem feito live por conta disso, e vamos ver se eu consigo passar essa mensagem aqui para vocês, galera é o seguinte, que já não é mais novidade, que a Ubisoft vem tendo problemas com seus títulos, com atrasos de jogos, com cancelamentos de jogos, incluindo jogos já anunciados, jogos em desenvolvimento, e jogos que nem foram anunciados ao público, mas acabaram por ser cancelados, A gente tem visto aí nos últimos dois anos bastante coisa desse tipo acontecendo, entre outras polêmicas e tal, que eu não vou entrar nesses detalhes, mas enfim, o negócio não tem ficado muito bom, né? E recentemente, faz alguns meses, nós até noticiamos aqui que a Ubisoft, ela passou a investir mais na franquia Assassin's Creed, que eu canso de falar aqui, e é verdade, mano, Assassin's Creed é a galinha dos ovos de ouro da Ubisoft, cara, É o que hoje, né? Dá o respiro para a empresa, e no último Ubisoft Forward, há quase um ano, nós vimos que eles vão investir pesado em Assassin's, porque anunciaram vários projetos de uma vez, Fora isso, meses a frente, vários rumores, né? Barra vazamento surgiram sobre desenvolvimento de diversos Assassins, de vários escopos diferentes, jogos AAA de mundo aberto, jogos AAA menores, jogos VR, jogos multiplayer, enfim, os caras vão apostar no que está dando certo, Existem sim, trocentas franquias incríveis na Ubisoft, mas fato é que Assassin's Creed é a maior delas, e eles vão mesmo pegar pesado. Essa semana, saiu uma notícia, da qual eu vou comentar aqui com vocês, né? Eu tô pegando aqui do The Verge, né? O site The Verge, que mostra que a Ubisoft, ela comentou, né? Publicamente, na última call de investidores e tal, o quanto eles vão investir em Assassin's Creed, e não é pouca coisa, galera, então, saca só. E Ubisoft tá investindo ainda mais em Assassin's Creed. A Ubisoft, ela tá apostando muito na já enorme franquia. A Ubisoft vai aumentar significativamente o número de pessoas que trabalham na enorme franquia Assassin's Creed. Disse a empresa, como parte do seu último relatório de ganhos na terça-feira que passou. A empresa tá aumentando seus investimentos na série porque vê uma grande oportunidade de crescimento. Saca só isso aqui. Como parte do nosso maior... Agora é eles falando, Ubisoft. Como parte do nosso maior foco estratégico em nossas maiores oportunidades de crescimento e realocação progressiva de recursos, A Ubisoft vai aumentar notavelmente o número de talentos trabalhando na franquia Assassin's Creed em 40% nos próximos anos pra alimentar sua ambiciosa expansão, escreveu a Ubisoft. Em um comunicado de imprensa, atualmente, a empresa tem cerca de 2 mil pessoas trabalhando na franquia, disse o CEO Ives Guillemot em uma teleconferência de resultados. E se eu não estiver enganado, galera, o site The Verge, ele não colocou... Mas tem outros sites que colocaram mais detalhes sobre esse assunto, dizendo que vai expandir 2.800 pessoas dentro da empresa trabalhando em Assassin's Creed. É muita coisa. O que não é ruim, claro. Com base nos números de Assassin's Creed Valhalla, o último jogo da série, essa não é exatamente uma decisão surpreendente. Já se esperava. Assassin's Creed Valhalla agora tem 44% mais jogadores atualizados do que Assassin's Creed Origins e 19% mais do que Assassin's Creed Odyssey em uma base comparável com receitas significativamente maior por jogador. Levando as receitas líquidas atualizadas a mais 82% e 61%. Mano, é muita coisa. Assassin's Creed Valhalla tem sido muito popular e ganha mais dinheiro por jogador do que os outros dois jogos. Porque também, convenhamos, é o Assassin's com mais microtransação que já existiu. Então isso meio que justifica, né? E é uma pena. Isso é uma pena. Bom, já sabemos que a Ubisoft está trabalhando em uma enorme lista de jogos Assassin's Creed, então faz sentido que precise de uma quantidade maior de funcionários. Assassin's Creed Mirage é esperado ainda esse ano e a empresa já está trabalhando em mais dois principais. O Red e o X, né? Fora o Red, que vai ser um AAA de mundo aberto. E o X, que até então a gente não sabe o que vai ser. Segundo a Ubisoft, né? Eles dizem que o X vai ser algo completamente diferente do que a gente já viu na franquia. E eu estou curioso para ver isso aí. Nós temos um jogo para celular também, por nome Codename Jade, que vazou aí trocentos gameplays, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver uma porrada de gameplay do jogo. Um multiplayer por nome Invictus, que a gente ainda não sabe como que vai ser esse jogo. Se vai ser algo nos moldes de Assassin's Creed Black Flag ou se vai ser nos moldes de Assassin's Creed Unity, que na minha opinião o co-op era o multiplayer mais divertido que já teve da franquia. E um projeto central por nome Infinity. Infinity a gente já sabe o que vai ser, né? Fora isso, galera, fora esse lance da Ubisoft, ela está... Perdão. Aumentando o número de funcionários para trabalhar em Assassin's Creed. O que, repito, não é ruim. Isso é muito bom. Quanto mais Assassin's, melhor. E quanto mais pessoas trabalhando, a chance de ter um jogo melhor é maior, né? Outra notícia que eu queria trazer para vocês aqui, que bastante gente tem perguntado para mim se agora era o momento ou tal, enfim. Assassin's Creed Mirage caiu o preço. Sim, mano. Assassin's Creed Mirage caiu o preço. Nós tínhamos o jogo base por 250 e pouco, 240 e pouco, um negócio assim. E agora o jogo foi para 200 reais, mano. Daqui, ó, 209, 210 reais. A versão Deluxe, que agora está com 250 reais, sendo que antes era maior. Então caiu aí praticamente 50 reais do valor de Assassin's Creed Mirage. E as pessoas que compraram o jogo, você que comprou o game na versão de PC pelo site da Ubisoft, dá uma olhada nos seus e-mails, que é possível que você tenha recebido um e-mail da Ubisoft com o ressarcimento desse valor. É sério, a Ubisoft, ela está devolvendo o dinheiro para quem já comprou o Assassin's Creed Mirage. Devolvendo o total não, né? Devolvendo a diferença, né? Digamos que hoje está por 210. Digamos que você pagou 260, você vai receber 50 reais de volta. Eu não sei como é que está sendo isso aí, se vai ser na carteira do site ou se vai devolver a grana propriamente dita. Mas isso é verdade. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Pera aí. Ó, saca só. Esse aqui é um e-mail que mandaram para mim, né? De um maninho que recebeu o dinheiro de volta. Então, ó. O preço de Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition, ele tinha comprado a Deluxe, né? Caiu na Ubisoft Store. Portanto, como parte da nossa garantia de melhor preço, estamos enviando este e-mail para informar que você vai receber o reembolso da diferença de preço do seu método de pagamento inicial. Ou seja, é isso que eu falei para vocês. Se vocês já compraram o game, vocês estão recebendo aí o reembolso, tá? Agora o valor, né, do Mirage está 200 conto. Não sabemos ainda, nas outras plataformas, quais serão os valores abordados e tal, mas logo a gente vai saber. Porque, Kalil, o que vocês têm perguntado para mim, vale a pena comprar agora? Não, não vale. Mas, pô, está muito barato, mais do que eu sei que está... Mas, galera, a gente não viu o game ainda, tá? A gente não viu. A única coisa que a gente sabe de Mirage é que tem um trailer de CG bonito e nada mais, né? Eu estou louco para poder ver alguma coisa e vir falar, galera, pô, comprar que o negócio é bom, é bonito, é isso aí. Mas até agora a gente não viu nada, ninguém viu, né? Então, por mais que seja 200 conto, tenha caído 50 pau aí, meu, poderia ter caído 100 conto. Ainda não é o momento de comprar. Não façam pré-compra antes dos eventos do Ubisoft Forward, do Summer Game Fest, dos eventos que vão mostrar alguma coisa do jogo, pessoal. Não façam isso. Porque a gente não sabe se o jogo vai ser bom, se o jogo vai ser uma bomba, se o jogo... A gente, como fã, a gente sempre quer o melhor, a gente torce pelo melhor sempre, né? E vai ser assim. Mas antes que a gente veja, eu não vou vir aqui e falar, galera, vai lá, compra, tá? Então, não comprem ainda, tá? Esperem. Se após o Ubisoft Forward, se após o gameplay mostrado, você realmente, pô, dá hora, aí sim, fica livre para poder comprar. E quando eu ver também, eu vou poder falar mais para vocês e dar a minha opinião. Mas por hora, por mais que o preço tenha caído, ainda não é o momento. Espere um gameplay, tá bom? Vídeo rápido. Só queria trazer essas duas notícias para vocês. Quantidade maior de pessoas trabalhando em Assassin's Creed. Pelo jeito, o futuro da Ubisoft, embora tenha outros jogos, a gente está vendo que o foco maior da empresa vai ser naquilo que está dando certo, que é Assassin's Creed. E a outra notícia é o valor, tá? Fica de olho, fica de olho. Após o Ubisoft Forward, você do PC, viu que é um negócio muito bom? Compra que está barato, mas não antes disso, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!